Fala galera! Tá começando mais um vídeo no canal E hoje eu vou falar de como Atrair Uma mulher Então já deixa seu like E vamos pro vídeo Atrair pra você cara E não você ter que correr atrás dela Muitos caras acham que pra Atrair uma mulher Tem que correr atrás, ficar no pé dela Dar tudo que ela quer Mas você tá enganado cara Pense em uma sorveteria Por exemplo, se o sorvete for bom E se a mulher que já atendeu Trata você bem, uma hora você vai Retornar naquele local Porque foi uma coisa boa O que eu quero passar com esse exemplo É a mesma coisa Com as mulheres Se você conversa com a mulher Ela vê que você é um cara bom Um cara educado, um cara que respeite ela Um cara que tem boas maneiras Que tem maturidade Ela vai conversando com você Ela vendo essas coisas boas em você Automaticamente ela vai querer retornar a você Vai querer conversar mais com você Sem você ir atrás dela Então Tente ter essa mentalidade De fazer as mulheres virem até você É aquele ditado que você já conhece Cuide do seu jardim Que as borboletas virão Ou se o meu é bom As abelhas virão Então se arrume Seja um cara inteligente Procure cuidar de você Do seu corpo Das suas características Que eu garanto Que as mulheres virão Então Se a mulher te conheceu Viu que você é um cara legal Ela vai voltar Uma hora ou outra Ela vai voltar Porque você demonstrou Que foi um cara bom Então galera Eu fiz esse vídeo Pra responder O inscrito no canal E também Porque achei muito Interessante E eu espero Ter ajudado esse cara E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho